O que fazer quando se tem 30 anos ou mais e nunca se pensou na aposentadoria? Não é o momento ideal para pensar na aposentadoria. O ideal é que a gente comece a pensar na aposentadoria no momento em que começa a trabalhar. Porém, se você tem 30 anos ou mais e nunca pensou, nem tudo está perdido. Primeira coisa a fazer, como estão as contribuições com a Previdência Pública? A gente não deve negligenciar a Previdência Pública. Segundo, no seu trabalho você tem acesso a um fundo de pensão patrocinado? Se tiver acesso a esse tipo de investimento, é preciso contribuir no máximo para ganhar a máxima participação do seu empregador. Ou procurar fazer uma carteira, um patrimônio auto-ingerido. Esse seria outro caminho. Por exemplo, fazer a sua própria carteira de investimentos buscando instrumentos financeiros diversos. Hoje nós temos coisas muito interessantes. Temos títulos de renda fixa de longo prazo, pagando taxas muito altas. Por exemplo, no Tesouro Direto, títulos públicos ou até títulos privados. E também é importante tentar acelerar o processo de acumulação desse patrimônio. Então, diz uma das regrinhas básicas do mundo das finanças pessoais, que a gente deve guardar pelo menos 10% da nossa renda para a constituição de uma reserva ou de um patrimônio. Quem já está um pouco mais avançado, já passou dos 30 anos, precisa tentar tirar essa diferença. É bom tentar guardar um pouco mais de dinheiro. Talvez procurando ir para 15%, 20%. Quer dizer, é preciso aumentar o percentual de dinheiro, aumentar o percentual da renda. Talvez guardar dinheiro por mais tempo, trabalhar um pouco mais de tempo. Mas, de qualquer forma, nem tudo está perdido. Quem está nos 30 anos, já passou um pouco dos 30 anos, ainda dá tempo de planejar a aposentadoria e, inclusive, de ter uma aposentadoria bastante confortável.